Gente, as queimadas em quintais e terrenos baldios aumentaram no mês de julho em Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros tem registrado aí uma média de cinco ocorrências por dia. Vamos acompanhar a reportagem. Há pelo menos um mês, não chove em Três Lagoas. E com a estiagem e tempo seco, o número de incêndios em terrenos baldios aumentaram na cidade. Uma cultura antiga e ainda muito praticada nos dias de hoje é atear fogo nessas áreas para limpeza. No bairro Jardim dos Ipês, o fogo em um terreno baldio chegou muito próximo de residências. Uma prática que gera risco para toda a vizinhança, sem mencionar nas complicações respiratórias. A umidade relativa do ar está baixa e respirar fumaça pode ocasionar problemas com a saúde. Nesta época, a umidade relativa do ar é mais baixa e, com isso, aumenta o trabalho do Corpo de Bombeiros, que se desloca para atender várias chamadas através do 193. De acordo com o tenente Reinaldo Cândido, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, por dia são mais de cinco chamadas de queimadas na área urbana de Três Lagoas. A gente está aqui na plena temporada dos incêndios florestais, o clima é muito seco. A vegetação também secou, embora a gente não tenha tido uma geada muito forte. Mas é característico dessa época do ano. E a gente está com uma média de cinco, seis chamados dia. E a gente está tendo bastante incêndio em terrenos, terrenos baldios aqui. O pessoal aproveita para fazer a limpeza, esquece que é um crime ambiental. A gente tem que salientar bem isso aí, que é um crime ambiental, tacar fogo agora nessa época do ano, onde estão proibidas todas as queimadas controladas. O 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, além de realizar o combate aos incêndios simultâneos, também realiza trabalhos de orientação junto às empresas, no intuito de prevenção às queimadas florestais. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, a maioria das ocorrências é em áreas urbanas. E ainda não foi registrado nenhum incêndio de grande proporção em regiões de florestas. São na área urbana e nas áreas adjacentes aqui a Três Lagoas. A gente não teve nenhum outro incêndio de grandes proporções na área florestal. Inclusive, a gente teve na última segunda-feira, na reserva particular lá da Cisalpina, a gente foi testar uma viatura, a viatura BTF, e a gente colocou ela literalmente a testes no lugar que ela vai ter que andar. No meio da reserva tem as trilhas lá, ela andou na trilha, andou na areia, e graças a Deus aí a gente tem uma ferramenta hoje importante em combate aos incêndios florestais. O clima seco e a estiagem acaba favorecendo que pequenas fagulhas se transformem em queimadas, como aconteceu neste terreno aqui atrás do núcleo industrial no final da tarde de terça-feira. Ainda não se pode apontar que foi um incêndio criminoso, mas o risco maior seria se este fogo atravessasse a rua e chegasse a esta área de preservação ambiental onde vivem centenas de animais. A Defesa Civil de Três Lagoas também está em alerta para auxiliar no combate aos incêndios. O coordenador municipal da Defesa Civil, o João Luiz, tem percorrido várias regiões de Três Lagoas. Ele ressalta que este é o inverno mais quente dos últimos anos, e este clima é propício para incêndio, como este que aconteceu no núcleo industrial. Para o coordenador, essas queimadas começam por um ato de irresponsabilidade. Eu creio que é irresponsabilidade. Na cidade, nós temos pessoas que colocam fogo nos terrenos para limpeza dos terrenos. As pessoas têm a mania de jogar bituca e cigarro na beira da estrada. Você pegar a rodovia, você vai ver isso constantemente. Nós não podemos afirmar tecnicamente que este foi um incêndio causado por isso, mas a irresponsabilidade das pessoas é muito grande. É muito propício para causar este tipo de situação. O coordenador da Defesa Civil alerta os moradores que não ateem fogo em terrenos. Alertado, temos pedido, os terrenos que sofrem queimada estão sendo autuados pela Secretaria do Meio Ambiente, porque o dano atmosférico é muito grande quando você tem uma queimada. Você atinge todas as pessoas que moram ao seu redor. Nós temos crianças, idosas, pessoas me procuram na rua para reclamar que teve que sair correndo com o filho para o hospital. Ontem o senhor falou que teve que ir para o UPA com a senhora de 75 anos, sua esposa, que estava passando mal por causa da queimada. A liberação de substâncias tóxicas na atmosfera aumenta a sequidão do ar e piora mais ainda o sistema respiratório dos cidadãos. E vale ressaltar, quem for pego ateando fogo pode responder criminalmente, como explica o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido. Esses incêndios urbanos, e a gente está preenchendo uma planilha no Forms, onde a gente coloca o endereço, a georreferenciamento e ainda fotos e vídeos do local. E essa planilha é compartilhada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde ela vai em loco, vai lá procurar o proprietário e notificar esse proprietário.